Olá, paz do Senhor! Estamos iniciando mais um programa Fateme TV Polo Dourados, que maravilha! Nós estamos tendo o privilégio de conhecer alunos acadêmicos dessa faculdade em diversos ministérios. Eu tenho dito que somos em 23 ministérios e a cada programa, assim que possível, eu tenho trazido acadêmicos representando os ministérios dos quais eles pertencem para nós estarmos compartilhando e falando para você a necessidade que traz. Nós conhecemos a palavra de Deus através dos ensinos ministrados pela Fateme TV Polo Dourados. Nós estamos na Avenida Marcelino Pires, número 2311, próximo a Ferragista. Será um prazer tê-lo todas as noites. Temos aulas, também nós temos turmas pelo período da manhã e período da tarde. Enfim, é você que faz o teu horário e vá buscar a interação com a palavra. Será um prazer tê-lo conosco, em nome de Jesus. Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a Fateme possibilita a você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com um preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática, em qualquer lugar e a qualquer hora. A experiência de 18 anos em educação cristã ainda mais perto de você. Fateme, um novo conceito em teologia à distância. Olá, queridos! Nós estamos tão felizes. Esse programa tem trazido a mim uma alegria exultante de saber quão grande é o Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos tido uma interação muito gostosa com alguns acadêmicos e nessa tarde eu trouxe mais dois acadêmicos para você conhecer e para nós estarmos falando acerca do aprendizado, do conhecimento, do enriquecimento que a Fateme está proporcionando a cada um. E tenho certeza que Deus fará algo muito lindo também na sua vida através deste programa, das informações que aqui nós estaremos compartilhando. Eu quero apresentar a você que nos assiste nessa hora, o meu amigo acadêmico, o pastor Aldinei. Que prazer, pastor Aldinei, ter o Senhor aqui conosco. Olá, muito bem, pastora Célia. A paz do Senhor a todos. É um prazer, é um prazer todo meu. É muito bom poder estar aqui fazendo parte dessa programação, falando um pouquinho a respeito da Fateme, do que a Fateme tem nos ajudado, tem feito pela nossa vida e pelo nosso ministério, né, pastora Célia? Glória a Deus. E é desta forma que nós vamos crescendo em meio ao conhecimento. Mas conosco também está o nosso irmão cooperador Evandro. Cooperador Evandro é uma bênção, é um menino que tem feito a diferença no meio dos acadêmicos, até meio arteirinho. Mas é uma bênção em nome de Jesus. Que prazer ter você aqui, meu irmão. A paz do Senhor, pastor, é um prazer, ele é todo meu. Pra mim é uma satisfação estar fazendo parte desse polo da Fateme. Ela foi, ainda foi e é na minha vida, um dos instrumentos muito favorecidos. Amém, glória a Deus. Porque ela tem nos surpreendido assim de uma maneira tal que o aprendizado conquistado através da Fateme não tem, vamos dizer, custo e nem dinheiro que pague esse aprendizado. Glória a Deus. E por falar em pagamento, é muito barato, né, pastor? E põe barato nisso, né, pastora? É uma bênção mesmo. É um preço, um valor acessível. Qualquer pessoa tem condições, qualquer igreja tem condições de poder investir também, ajudar nos irmãos que ali cooperam, fazem a obra. É uma bênção mesmo e vale a pena, sim, pra qualquer pessoa, membro de igreja, alguém que ocupa um cargo, uma posição na igreja, seja diácono, cooperador, obreiro. Pra quem deseja pregar a palavra, conhecer um pouco mais do Senhor Jesus, do ministério, é uma bênção. E vale a pena. Não é gasto, é investimento, né, pastora? É verdade, é um investimento mínimo, duas vezes por semana, onde a gente vai ter um momento de comunhão e aprendizado. Pastora Odinei, o seu ministério, fala um pouquinho dele pra nós, qual é o ministério que o irmão está, a sua função. Dê uma canjinha pra nós aí, em nome de Jesus. Então, pastora Célia, a gente está à frente do ministério chamado Comunidade Restaurando Vidas. É um ministério pequeno, está nascendo, começando, mas tem sido uma grande bênção. A gente fica ali no bairro Monte Líbano, não é que é onde eu resido, mas realmente é o meu bairro, é o bairro que passei a minha vida toda por ali. Então, é rua, ali na frente, a gente fica, não é, posso dar o endereço, não é, posso dar o endereço? Por favor, com a montagem. Rua projetada B, número 8, é no bairro Monte Líbano, é bem pertinho, bem fácil ali. E os vizinhos congregam com a gente, é um ministério pequeno, então ali os vizinhos frequentam, os amigos, tem sido uma bênção, a gente está ali, né, todos os domingos, nosso culto de celebração, sempre às sete e meia da noite, e tem sido uma grande bênção pra todos nós. Glória a Deus, o objetivo maior alcançar a alma pra Jesus, e ter alcançado o alvo, os vizinhos, os amigos, Deus tem feita a grande obra, né? Temos alcançado ali, trabalhando, chamando os vizinhos, né, e é lógico, não só com a pregação da palavra, mas vivendo realmente, que o nosso testemunho aqui realmente alcança as pessoas, né? O que é tão difícil hoje, né? Hoje em dia. Nós temos visto aí, olha, um questionamento muito grande acerca dessa ordem. E o irmão Evandro congrega na igreja? Eu estou atuando no momento, pastor, o Congregando na Assembleia de Deus Madureira, ali está situado na cidade de Itapurã. Ah, sim. É um mistério, Deus tem feito mistério em nossas vidas. Nós passamos por um período muito difícil de ministério, separação de ministério, onde ficamos vagando aproximadamente dois meses. Dois meses sem direção. Até que um belo dia, o Espírito Santo nos levou a nos unir ao ministério em um culto de varanda. Olha só. É interessante o que o Espírito Santo faz com a gente, né? É verdade. Um culto de varanda, onde há simplicidade, onde há humildade. E estamos ali, graças a Deus. Foi onde Deus nos levou a trabalhar, a atuar, a fazer a obra. Por mais que seja um pouco meio distante, mas é Deus que nos conduz. É o Espírito Santo que nos leva a fazer a vontade dEle. Também temos a sede. A nossa sede aqui se encontra aqui na Marcelino Pires, aqui em Dourados, e subesquina com a Rua Mato Grosso. Ótimo. É muito interessante. Pastor Eliel, pastor presidente. Pastor presidente Eliel, pastor de campo. Um grande abraço, pastor Eliel, uma bênção. E tem sido maravilhoso estar nesse ministério. Eu creio que pra mim é uma maravilha, uma dádiva de Deus estar ali. Glória a Deus. Porque foi onde Deus nos levou e vai nos permanecer até que se cumpra toda a palavra dEle em nossas vidas. Glória a Deus. Em se tratando de ministérios diferentes, qual tem sido a dificuldade que você tem tido com a Fateme nesse sentido? Então, como a senhora falou aqui agora há pouco, ali na Fateme a gente tem alunos, nós estamos em diversos ministérios, e tem sido uma bênção. É um curso que não bate de frente com igreja nenhuma, né? Amém. Ele respeita o ensinamento das igrejas. Na verdade, ele nos aprimora, ele nos prepara, nos ensina. E tem sido uma grande bênção. A gente não vê ali, nos cursos, a gente vê uma interação muito grande entre pessoas de diversos ministérios diferentes, né? Isso é maravilhoso. Acerca da visão que o pastor tinha ministerialmente, acerca da palavra, as revelações que o senhor tem permitido ali, na palavra, o que tem acrescentado à sua vida, meu irmão? Então, pastora Célia, eu tenho comentado isso direto, né? Com amigos, pessoas da família. A Fateme, ela trouxe realmente, ela tem sido sim uma grande bênção na nossa vida, no nosso ministério. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, a palavra de Deus, há 20 anos, né? Muito novo ainda, com 14 anos, me converti. Fui evangelizado, fui alcançado pela misericórdia de Deus. Mas a revelação que eu tenho tido, então, até, né? Na Fateme, no curso, é algo que ajudou muito. O que... Como que eu posso dizer para a senhora? A verdade é que, às vezes, o nosso conhecimento, aquilo que a gente aprendeu da igreja, é o conhecimento um tanto quanto limitado, né? A gente fica preso àquilo que a gente aprendeu, e o senhor Jesus disse, é, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, às vezes, nós somos aprisionados pelo próprio sistema religioso, infelizmente, postora Sérgio. É verdade, é verdade. E à medida que a gente vai conhecendo, verdadeiramente, a Bíblia, a palavra, então, a gente, nós vamos nos libertando, né? Libertando de dogmas, de costumes, de muitas coisas. Barreiras sendo quebradas. Exatamente, barreiras sendo quebradas. E o acrescentar vai através do conhecimento. Por isso, que o conhecer da palavra é algo extremamente digno. Irmão Ivandro, o que você me diz acerca da Fateme? Tem valido a pena? Como é que tem funcionado na sua vida? Olha, pastora, pra mim, a Fateme foi uma porta de entrada, uma porta de escape, onde, assim como o pastor acabou de falar, o pastor Aldinei, que, assim, eu fui me convertir, eu tinha 12 anos de idade. Me converti na Igreja Batista, como ele também foi, sabe, discipulado, eu também fui. Fomos aprendendo aos poucos, mas as revelações vêm através da Fateme, porque aquilo que a gente aprendeu, a gente sempre aprende as coisas, muitas das vezes, por ouvir os outros falarem. Mas ter o interesse, aquela sede da palavra de buscar, de se aprofundar e ter o contato com o Espírito Santo em nossas vidas e obter as revelações, isso eu falo claramente, que eu conquistei através da Fateme. Glória a Deus, que maravilha, fico muito feliz em saber que tem acrescentado a vida de vocês na qualidade de acadêmicos que são, e dentro, em breve, em outubro, já será a primeira formatura da qual vocês fazem parte, já são formandos, não é? Glória a Deus. Que privilégio, não é, pastor? Uma grande bênção, né? A gente está ansioso, né? Aguardando essa data, né, mas devia ser uma grande bênção mesmo. E por ocasião da vinda do pastor, como é uma televisão feita pelas aulas, enfim, são ministradas via videoconferência, não é? Nós tivemos o privilégio, em outubro, trazer o pastor, que foi fantástica a vinda dele aqui, o pastor Marco Aurélio, né? O pastor Marco Aurélio ficou, está recido em saber quão grande interesse está tendo os obreiros em Dourados, pelo conhecimento da palavra através da Fateme. Uma faculdade que há mais de 20 anos existe, tem uma estrutura mega em Curitiba, somos aí o polo de número 150, após nós abriram-se mais 25 polos no Brasil e alguns países no mundo. Porém, a gente vê quanto que nós estamos crescendo. É sinal que é bom, tem que realmente ser distribuído e dividido pelo poder do nome de Jesus, né? Esse crescimento é justamente o resultado do trabalho, ter sido o trabalho realmente muito abençoado, tem acrescentado, tem ajudado muito, né? E se todos nós que hoje temos o privilégio, a honra de poder fazer a obra de Deus, se nós buscarmos esse conhecimento, se nós buscarmos adquirir, conhecer um pouco mais a palavra de Deus, eu tenho certeza que nós poderemos apresentar para as pessoas, o qual o Senhor tem acrescentado nas nossas igrejas, o evangelho realmente verdadeiro, não um evangelho deteriorado ou deturpado, que infelizmente a gente vê muito por aí, né? Nós sabemos que existe. Com certeza. Às vezes, me perdoe a expressão, pastora, às vezes existem bizarrices, infelizmente, acontecendo no meio evangélico, né? E tudo isso porque falta de um verdadeiro conhecimento teológico, né? Então, a coisa vai se confundindo, infelizmente, as coisas acabam piorando. Às vezes as pessoas chegam na igreja buscando alívio, buscando um socorro, e aquilo que lhe é ensinado, aquilo que ela vai aprendendo, acaba atrapalhando mais a vida dela. O que era para tirar um fardo, né? Para tirar aquele fardo, aquele peso, acaba sendo um novo fardo. Infelizmente, a gente vê muito isso, né? Eu falo que eu vivi muito isso na minha vida, né? E realmente, o verdadeiro evangelho, ele realmente liberta, ele tira o fardo, ele nos mostra o caminho, e é uma grande bênção. Glória a Deus. Daí a importância de todos nós podermos adquirir esse conhecimento, procurar quem tem essa... Quer dizer, na verdade, todos nós temos, né? Desde que a pessoa queira, procura, se possível, eu quero fazer um convite a todos os pastores, líderes, procura investir, procura fazer parte da Fateme, que tem sido uma grande bênção na minha vida, e na vida de todos que estão ali, né, meu irmão, tem sido realmente uma grande bênção. Com certeza. E como é que vocês estão conseguindo coordenar os dois dias por semana, o ministério, a vida pessoal, vocês que têm família já instituída, não é? Como é que conseguem fazer tudo isso, pastor? Então, a grande bênção do curso, pastora, é justamente essa, os dias de curso são à noite, pelo menos no meu caso, como eu trabalho durante o dia, então eu tenho, posso fazer o curso durante a noite, né? Então são duas vezes por semana, fica fácil, não atrapalha, né? Acho que, na verdade, tudo que nós queremos, a gente dá um jeito, né? A verdade é essa. Basta ter interesse, né? Basta ter interesse em conhecer a palavra, porque a oportunidade está aí. Mas nós vamos estar dando um tempinho para o próximo bloco, já já nós voltamos, dando continuidade a esse bate-papo gostoso em nome de Jesus. Até lá! Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a Fateme possibilita a você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com o preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática, em qualquer lugar e a qualquer hora. A experiência de 18 anos em educação cristã ainda mais perto de você. Fateme, um novo conceito em teologia à distância. Glória a Deus! Como nós estamos compartilhando aqui com grande tem sido a bênção da vida dos pastores que aqui estão, dos irmãos que estão sendo alcançados através da Fateme para um conhecimento profundo, todavia a prática tem sido algo extraordinário a nível de crescimento. Irmão Evandro, essas duas vezes por semana tem sido possível sem problemas? Pastor, essas duas vezes tem sido maravilhosas porque nós conseguimos conciliar o trabalho, a vida pessoal, a vida ministerial, tudo junto, mas sem um sobrecarregar o outro, onde no qual a Fateme ela nos ensinou pelo menos para mim, ela me ensinou a como eu administrar minha vida ministerial, minha vida profissional, minha vida familiar com a minha família, em todas as áreas da minha vida. Amém! A Fateme, ela me supriu essas necessidades. Glória a Deus! E algo que eu não sabia fazer, eu não tinha capacidade de fazer. É muito interessante isso, né? Porque buscamos sempre a palavra de Deus, mas a palavra nos fala muito a questão dos dízimos e as ofertas, onde eu tinha uma barreira a ser quebrada. E essa barreira eu consegui destruir ela através da Fateme, que foi a parte dos dízimos e ofertas. Porque é uma coisa que afeta na nossa vida. Quando falamos de financeiro, ataca o bolso. E é a parte que mais precisamos, né? Então essa barreira eu consegui destruí-la. Através do conhecimento? Através do conhecimento e a capacitação que a Fateme trouxe na minha vida. que pensam. Olha, por aí nós vamos vendo como que o conhecimento da Fateme ele traz prática. E essa prática que nós precisamos de interagir, essa prática que nós precisamos de buscar o conhecimento, o entendimento, porque nós vemos quanto tempo o pastor está dirigindo uma obra, o irmão está congregando e são dúvidas pertinentes ao longo da caminhada que vão surgindo e ali nós temos essa peculiaridade de poder buscar e absorver conhecimento em diversos assuntos do mais simples que parece tão óbvio como disse aqui o nosso irmão Evandro, ao ministerial, à prática, quando nós fazemos a aula de prática ministerial, ela é tremenda no que tange ao evangelismo, à prática do evangelismo, ao comportamento no ato fúnebre, de que maneira e forma fazer, enfim, nós temos aprendido algo ali realmente de acrescentar, não é isso, pastor Aldinei? sem sombra de dúvida, pastor da Célia, tudo que a gente tem aprendido ali tem sido realmente de grande bênção, tudo que a senhora falou aí, o trabalho de funeral, o culto fúnebre, batismo nas águas, nós aprendemos, e serviço da ceia, coisas que às vezes nós fazemos há tanto tempo nas igrejas, nas nossas respectivas igrejas, a gente faz, se acostumou até mesmo a fazer, mas à medida que a gente realmente aprende isso na aula, isso abre os nossos horizontes, é uma bênção mesmo. É verdade, porque a essência da palavra ela existe, o que é o início, o que fazer é a consequência daquilo que não é feito e se fizer o que se poderá trazer de bênção, essa é a visão realmente que nós temos buscado e interagido e temos aprendido detalhes, você se lembra de algum detalhe que vocês, que marcou a vida de vocês através das aulas, algum ensino, alguma coisa nesse sentido? Então, pastora, uma matéria que realmente mexeu muito comigo, que me fez pensar bastante, foi logo no início, nós começamos a estudar arrependimento de obras mortas, então eu fiz um análise realmente da minha vida ministerial, todo o tempo que eu passei dentro de igrejas e eu fui vendo que realmente grande parte de tudo aquilo que eu havia feito aprendido, acabaram sendo obras mortas, haja visto que o objetivo estava equivocado, enfim, tinha muita coisa para ser aprendida, então hoje, através de tudo que eu aprendi, tenho aprendido ainda na FATEME, hoje eu tenho podido, realmente, hoje eu tenho aprendido o que fazer no ministério realmente apresentar obras vivas, e delinear qual a área do seu verdadeiro chamado, é isso? Exatamente. Eu vejo que essa disciplina também, ela mexe muito com a vida dos acadêmicos, eu estou na igreja, mas o que é que o senhor quer de mim nesse lugar? O que Deus quer de mim? Qual é a representatividade que eu tenho do senhor Jesus na minha vida natural, no meu trabalho, no dia a dia e no ministério? Tem pessoas que estão exercendo uma função da qual não é essa? Exatamente. A gente, às vezes, ocupa várias funções dentro de uma igreja, mas realmente não se especifica, não descobre realmente para qual ela foi chamada verdadeiramente. Para que será que Deus me chamou? O que Deus quer que eu faça? E é onde, pastora Célia, a gente vai vivendo fazendo ministério e às vezes carregando um vazio dentro de si, porque ainda não conseguiu se encontrar o seu verdadeiro papel no reino de Deus. E é verdade, é exatamente isso, nós deixamos de produzir enquanto isso, porque nós não sabemos onde é que nós vamos fazer com isso. E é onde a gente vê, aí é onde acontece, pregadores frustrados, obreiros frustrados, pessoas que carregam dentro de si uma frustração mesmo estando dentro de uma igreja evangélica. E é tão triste isso, quando a gente conhece alguém e diz, olha, eu fui, como foi? Nós nunca deixamos de ser, se reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador, é reconhecido, acabou. Agora, o que fazer na caminhada é que difere e essas informações que nós precisamos ter. eu vejo que tem pessoas anos e anos congregando, buscando um entendimento da palavra, mas sem a profundidade da qual o necessário é e sem a vertente da qual a Fateme proporciona de entender quem eu sou. Quem eu sou? O que o Senhor quer de mim? Para que eu sirvo? Para onde o Senhor quer me levar? Qual é a área em que eu posso ser útil? Isso é muito triste, né? Conhecer a Bíblia de capa a capa não é só isso, né? E carregar esse ponto de interrogação na alma, viver a vida toda assim, realmente é muito frustrante, é muito difícil, né? E através da Fateme isso é respondido, né? A gente, à medida que nós vamos tendo as aulas, a gente vai, quando aprendemos sobre os cinco ministérios, né? E aprendemos a nos encaixar, a ver realmente qual é o propósito que Deus quer para mim, que tem para a minha vida, né? Então isso realmente foi uma bênção, tem sido uma bênção na minha vida e de todos os meus colegas eu não tenho dúvida disso. Glória a Deus, eu fico muito feliz. Isso realmente enche meu coração de alegria em saber que cada entrevistado que eu trago são ministérios diferentes, visões diferentes, revelações das quais o Senhor havia colocado ao coração, todavia a prática exata daquilo que Deus queria estava ainda, como o próprio pastor colocou, com um ponto de interrogação, não é isso? É, exatamente. E a gente vê muito, né? Ao longo da nossa caminhada, a pastora Zé, a gente já viu muito isso. Pessoas dentro da igreja, pessoas ocupando uma posição dentro de um ministério e às vezes vivendo com essa... cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, cheio de perguntas sem respostas e a Fateme, sem sobra de dúvida, ela vem justamente para tirar as nossas dúvidas, para fazer com que nós venhamos realmente nos encontrar, né? Aquilo que Deus nos chamou. E é uma grande bênção. Em outubro, nós estaremos encerrando, né? Esses dois anos dos amados e vamos estar já partindo para a formatura e já está dando saudade, né? Verdade. Na verdade, ela despertou no nosso coração um desejo de mais conhecimento, né? Exato. Pelo que eu tenho conversado com os meus colegas, a verdade é que ninguém quer parar por aí, né? A gente quer mais. É, mas nós temos a porta aberta para a pós-graduação e informações maiores acerca da palavra do Senhor, que ela é inesgotável, não é isso, pastor? É verdade, é inesgotável, né? Quanto mais a gente busca conhecimento, mais se tem revelação, mais se aprende, mais se tem sede, né? Isso é maravilhoso. Um obreiro com a fateme, a desenvoltura dele é outra no próprio ministério, né? Sem sombra de dúvida, né? Porque ele realmente passa a assumir o seu chamado, né? Com certeza. Ele passa a ter outra postura, né? E na fateme, o que o irmão Ivandro falou agora há pouco, a gente aprende não só a parte teórica, mas a parte prática, né? Com certeza. Porque pregar, falar, é muito simples, muita gente fala, né? Verdade. Mas na fateme, a gente aprende realmente a viver aquilo que se prega, né? A gente aprende realmente... A responsabilidade daquilo que se prega, na verdade. As nossas aulas são verdadeiros cultos, essa é a verdade, né? As aulas são verdadeiros cultos. É verdade. É uma manifestação de tamanha alegria, às vezes, né? E eu vejo assim como que os alunos saem da sala de aula realmente satisfeitos. Eu tenho percebido isso. É uma bênção. A gente começa com oração, geralmente termina com oração. Glória a Deus. É uma bênção, muito bom. Isso é muito importante. Eu estive pregando numa igreja ontem e lá me procuraram, os obeiros da casa me procuraram e disseram, pastora, nós fomos informados da Fateme, como é que a gente faz para fazer? E é tão fácil, não é? É só nos procurar, nós estamos à disposição de vocês, nós temos muitas e muitas oportunidades, aqueles que assim desejam, inclusive esse programa. Esse programa nasceu ao meu coração justamente para isso, para que chegasse até você em meio às vias de comunicação, seja Facebook, seja a própria do canal da televisão. e nós vamos divulgando até chegar a você e despertar a seu coração isso que está inflamado, que está pulsando o coração dos amados que aqui estão. Irmão Ivandro, como é que você convidaria alguém para fazer a Fateme? Pastora Célia, olha, para falar bem a verdade, eu convidaria todos aqueles obreiros, obreiras, líderes, pastores, levitas, porque a Fateme, ela nos ensina assim, não somente a pregar, não somente a orar, mas exercer uma função que no qual você se encaixa no ministério. Então a Fateme, ela nos ensina a corresponder à altura do chamado. Aleluia! Então se você tem o seu chamado, independente se é da palavra, se é de profecia, se é de pregação, de louvor, faça parte da Fateme você também, venha se unir conosco nessa força, nessa fé e vamos buscar mais aprendizado, mais conhecimento, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Euseias que o meu povo perece por falta de conhecimento, não é pastora? Verdade, verdade. Então você que sente sede da palavra, tem sede de se aprofundar mais na presença de Deus, buscar revelações, buscar mais intimidade com Deus, com o Espírito Santo, faça parte da Fateme você também, venha se unir conosco nessa caminhada, nessa jornada e vamos em frente, porque a nossa luta está só começando. Glória a Deus, é uma grande verdade. E o pastor Aldinei, como é que você externaria àqueles que ainda não chegaram até nós? Olha, pastora Célia, eu me lembro de uma passagem, um livro de Êxodo, capítulo 3, quando fala a respeito de Moisés, que Moisés estava ali pastoreando o rebanho do seu sogro Getro, e quando Deus apareceu para ele através da sarça, e ele fala assim, eu desci a fim de livrar, o meu povo do sofrimento, eu conheço o sofrimento e desci a fim de livrar, e eu vejo a Fateme justamente isso, dessa maneira, pelo menos na minha vida eu posso dizer isso. Eu vejo a Fateme como Deus descendo para nos livrar do sofrimento, para nos livrar do julgo da mão do homem, para nos livrar do aprisionamento, do sistema religioso, da grande verdade, tem muita gente que está servindo a Deus, porém, ao mesmo tempo que ela tem a alegria de servir a Deus, ela tem aquele julgo, aquela tristeza por estar na mão de homens, infelizmente, aprisionado no sistema religioso, e a Fateme vem com isso, ela vem dessa maneira, ela vem nos tirando do julgo religioso, ela vem abrindo a nossa visão, nosso entendimento, porque uma vez nós, à medida que adquirimos mais conhecimento bíblico, realmente da palavra de Deus, nós passamos a não depender mais de ninguém, apenas de Deus, é claro, respeitando e honrando nossos líderes, porém, entendendo que dependemos exclusivamente de Deus, podemos fazer a obra dele. Mas se conhecemos a palavra e a aplicamos, a autoridade sobre nós, ela é absolutamente aplazível, né? Exatamente. Então, eu vejo que essa postura se faz. Eu quero convidar o irmão a tecer o encerramento das suas palavras, que trazendo um convite àqueles que ainda não fizeram o Fateme, fique à vontade. Então, está aí, está feito, né? Já estamos com o nosso convite. Todos vocês que estão nos assistindo, assistindo a essa programação, a nossa faculdade está ali, na Presidente Vargas, ao lado da loja ferragista, Marcelino Pires, 2311, 2311, ao lado da loja ferragista, e olha, na minha vida tem sido uma bênção, dos meus colegas, tem sido uma grande bênção, e você é o nosso convidado, pode ter certeza que, olha, vai acrescentar muita coisa para a sua vida ministerial, para a sua vida espiritual, né? Talvez, de repente, você não tenha esse desejo de fazer a obra de Deus em si, mas na sua vida ministerial vai acrescentar muita coisa, pode ter certeza disso. E você é o nosso convidado. Maravilha, muito obrigado. Irmão Evandro, as palavras finais, encerrando esse programa, infelizmente o tempo voa. É, pastor, o tempo não nos espera, né? Mas, eu quero convidar a todos vocês que ainda não fazem Fateme, não tem nenhuma capacitação ministerial, se unam conosco aqui na Fateme TV, se encontram aqui na Marcelino Pires, do lado da ferragista, venham conosco para essa faculdade maravilhosa, olha, pastora, na minha vida tem sido maravilhoso. Amém, Glória a Deus. Essa Fateme. Porque ela me, eu me encontrei, eu me identifiquei com esse curso, essa faculdade de capacitação, num período muito crítico na minha vida. Amém. aonde problemas familiares, percas, problemas ministeriais, no qual, nos manteve ao chão. Ah. Mas, eu estou em pé até hoje, pastora, primeiramente, graças a Deus, segundamente, a Fateme TV, que tem me incapacitado. Glória a Deus. E a todas as vezes que eu sinto, que eu estou numa prova, numa luta, numa batalha, eu me lembro das palavras que eu aprendo neste curso, nessa faculdade. e eu vou me aprofundar mais a cada dia nelas, aonde o Espírito Santo, ele vem, e sobre as minhas necessidades. Então, eu quero convidar todos vocês, independente da religião, do ministério, seja católico, evangelho, cristão, venha fazer parte. O reino de Deus é só um. Denominações tem muitas, mas a Fateme nos ensina a respeitar uns aos outros e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, venha, faça parte conosco. Venha porque a Fateme nos espera ao conhecimento, rumo ao sucesso, né, pastora? Glória a Deus, em nome de Jesus. Que prazer, muito obrigada, irmão Ivano, pastor, por aqui estarem, estar à disposição desse programa, os irmãos, quando assim desejarem estar. E muitas e muitas oportunidades teremos de estar com você, a nos ouvir, a estar acompanhando conosco o sucesso do crescimento da palavra através do conhecimento da mesma. Fateme TV, nós ali estamos com aulas duas vezes por semana, Avenida Marcelino Pires, número 2311, ao lado da Ferragice. Esteja conosco, vá nos visitar, assista uma aula experimental e você verá o que Deus fará com você. Que Deus abençoe e até o próximo programa em nome de Jesus. Amém.